Tinta e semana na quebrada Sabe não se desfizeram pra canada E o pancadão já tá virando a madrugada Ninguém vai, sabe que ninguém vai dormir Tinta e semana na quebrada é assim Só ouro e prata, saca e rola pra mim Esse jeito que vai ser, é o que quer viver Vamos mudar com os patas até o amor de Deus Demolê, tremote, cura e deixa não acontecer Tinta e semana na quebrada